Então agora são 7h15, tem uma bagunça aqui Tô de volta fazendo vlogs Nossa, que bosta! Então por quê? Porque hoje quando acontece uma coisa diferente eu gosto de gravar, né? Porque gravar todo dia a mesma coisa é meio que inútil Então quando eu tô aqui em casa eu gosto de fazer vídeo informativo e tal É mesmo, é? A não ser que esteja acontecendo alguma coisa anormal aí eu faço um vlog Pode crer? Tô colocando as baterias tudo aqui pra carregar Vocês vão entender porque eu vou fazer uma coisa diferente hoje Provavelmente no título já vai dar pra perceber Tô colocando esse carregador aqui Essa bateria portátil aqui, né? Esqueciam essa porra Pra carregar Ah, e outra coisa Os primeiros 15 dias do minha TPC eu tô usando o Citral de Colmifeno E os últimos 15 dias eu vou usar a Amoxifeno Beleza? É, eu vou fazer meu card agora de uma vez Vou explicar pra você o que vai acontecer pra você entender A ideia era eu ir pra casa do Lely cedo hoje E a gente passar o dia junto e viajar junto pra São Paulo Só que houve algum erro de alguém E por causa disso O que aconteceu? Os horários a passagem foi diferente Do Lely 16 da manhã Ou seja, o Lely já tá indo pra São Paulo Eu vou pra São Paulo Meu voo é 17, 19 e 10 Então, velho Eu vou fazer meu card aqui de uma vez Já vou treinar pra não ficar sem fazer card Nem ficar sem treinar Então vou fazer o card agora Vou gastar uma hora Aí quando eu voltar do cardio Eu já vou treinar Quer dizer, eu vou comer primeiro e vou treinar E aí eu vou pra Belo Horizonte de ônibus Já comprei a passagem E aí de lá da rodoviada eu vou direto pro aeroporto E beleza, é isso aí Então eu vou fazer meu cardiozinho Estou fazendo cardio todo dia mesmo Depois do dia 22, tá? Não furei nenhum cardio Só não fiz domingo porque... Ah, testa Já expliquei só as 200 vezes Que isso Que deselegante Totalmente deselegante Não furei nenhum treino Hoje eu vou treinar ombro, só ombro E como sempre estou focando nos pontos fracos Então eu também vou treinar panturrilha e abdômen Panturrilha e abdômen eu tô treinando todo santo dia Como é que eu tô fazendo? Eu não faço tantos exercícios assim Mas porém meu treino é relativamente intenso Faço um, dois exercícios pra abdômen E três exercícios pra panturrilha São exercícios pesados Mas não tem tanto volume de treino Beleza? Porque aí também não tem necessidade Eu também vou fazer um teste, tá? É isso aí, então bora pro cardio Não E com relação ao que eu vou tomar antes do cardio Agora que eu não tomo mais zicante Eu não preciso tomar nada disso aqui Eu não quero coisa que eu vou continuar tomando Cardarine Porque a cardarine ajuda no colesterol aí E também melhor o desempenho cardiovascular Então ela ajuda a melhorar o HDL Que é o colesterol bom É a única coisa que eu vou tomar antes do cardio E aí quando eu voltar do cardio Eu vou tomar, vocês vão ver Então, véi Nossa, a fumaça embaçou, né? Nossa, véi Fumacinha Fumacinha do... Do mingau Então aqui, cara Tá esse lindo mingauzeira Eu usei umas paradas aqui Mas eu vou fazer o seguinte, cara Me segue no Instagram Vai aparecer um izinho aqui Se não aparecer, você clica no izinho Vai ter assim, Instagram Lá Igual tá aparecendo na tela aí Vai ter o lugar Já que eu coloquei a receita certinho Como é que faz Os macetes e a lógica De quanto você coloca de cada ingrediente Então agora são ó 8h36 Vou comer isso aqui E lá pras 9h30 no máximo Eu vou treinar E hoje é treino só de ombro E como sempre eu falei Abdômen e panturrilha E aí, véi Como vocês podem ver Agora já são 9h16 Eu pego o Monster Zero aqui Aqui dentro tem HMB Beta-alanina E um grama de L-caritina Eita porra Quase deu merda Citrulina Norvaline Pessoal, esses suplementos que eu tomo Tem tudo aqui na descrição A ordem E aqueles que eu já fiz vídeo sobre Tem um vídeo Linkado já na frente Ou seja, mais mastigado que isso aí Ou seja, as vezes tem um suplemento que eu tomo Alguma coisa que você não sabe o que é Pra que serve Vai na descrição aqui Que tem tipo Se vão supor Pra que eu tomo creatina Por que eu tomo glutamina Por que eu tomo sei lá HMB Tem tudo aqui na descrição Então se você tiver interesse Isso ajuda pra caramba Você ter informação aí E é isso aí Então eu vou treinar agora Não vou filmar treino Porque... Por que não? E eu cheguei no treino Treinei ombro Que bosta Men's Men's bikini Is building Lixo Mano Tem demência? Que bosta de que shape É verdade Agora são Aqui ó 11h22 da manhã Tô fazendo arroz ali Carne grelhada normal Só coloco na panela Sem gordura sem nada Então véi Aqui tá meu lindo arrozinho Soltinho Branquinho E aqui que tá 350 gramas de carne Pesado cru Tá essa bagunça Que tô com tomate Cebola E requeijão Um pouquinho de requeijão Então véi Esse aqui tá gostoso pra caralho Te garo E aí Só essa refeição vai me dar umas Quase 80 gramas de proteína Ou mais ou menos 80 Na... Deixa eu ver Uns 150 de carboidrato Pouquinho de gordura que tem no... Eu coloco um pouquinho de nada de óleo Pra fazer o arroz É... Também tem a receita dessa carne no Instagram Eu já tô meio atrasado Porque eu tenho que sair daqui meio dia Porque o ano sai da rodoviária meio de meia Então eu tenho que fazer a mala aqui rapidão E... Esse evento também que a gente tá aí Não, na verdade não é um evento É um lançamento da linha nova do Caio Botura Que vai ter na MIT Ou seja, a MIT Vai ter uma linha exclusiva do Caio Botura E outra coisa aqui também Aqui ó Comecei a ler esse livro aqui Lembra? Eu indiquei esse livro aqui ó Quando eu falei do meu ciclo né Não terminei de ler ele ainda Mas eu comecei a ler esse aqui Eu quero terminar esse aqui antes Que eu gosto mais disso Acabou de chegar esse livro Já tô aqui ó Olha o tanto que eu já li ó Já li 36, 37 páginas A cada vez tem mais conhecimento e tal né cara Esse evento da MIT vai ser legal Vai estar eu, Gabriel Arunês, Caio Botura E Vitor Leves Então... Agora eu vou viajar E aí velho Como é que cê tá? Resolvi ligar a câmera mano Tô precisando de um carregador velho Gente, show uma tomada Não precisa Mano Eu cortei ele que eu sou do mal Olha cê vê gente Todo mundo gordo Essa é a verdade Sobre esse vai ser o título do meu vlog Olha que baleia, orca Pago 10 mil pra você tirar esse vídeo do ar Vou cobrar hein E aí Léo Clima Você tá gravando essa hora aí velho Ah velho, eu comecei o meu vlog agora Eu sou do Contra fi Qual a ideia? Tem mais um dia aí Olha gente, olha como é que eu tô shapeado ó Nu velho, tô parecendo um hipopótamo Cê vai morrer Projeto Motomoto 120 quilos Tainha, Tainha Hã? Tainha Alta Lênis O que? Nosso Projeto Motomoto Cê lembra que que é o Motomoto não? Lembro É o Gordão lá É ui 120 quilos? Bora Só falando Quantos gramas de droga que ele vai tomar? 5 gramas por semana 5 gramas por dia 5 gramas por dia Eu ficar grande só assim É ui O que que passa? O que que passa? O que? Eu, Conte Labs Tem no seu curso isso? Hã? Tem no seu curso isso? Ô se eu tomar Se eu usar esse negócio aí de 5 gramas Será que eu fico monstro? 5 gramas de creatina que ele vai tomar Creatina é veneno né velho Achei que a gente tá falando de quem? É Pra cavalo Tá muito ousado cara Creatina pra cavalo? Seu cabelo tá igual do Zé Monstrinho velho Aqui desistir não faz parte do nosso esporte velho Então por que que você não completa projeto nenhum mano? Porque eu sou igual... Não vou nem completar essa frase Tô shapeado fi, tô em off aqui ó Tô off seco Ô não consegui nem segurar a barriga velho Dificuldade Dificuldade Tô aqui fazendo uma ação da Mitch Tô por isso que tem muita roupa aqui jogada Todo mundo usando o Mitch Vou dormir em cama de casal com o negromuco Fala da minha linha velho Fala da minha linha pros caras Que tá bonito Tá lançando a linha do Caio Botura Mas não tá disponível pra compreender não Não Mas pode desocupar um gol Porque eu ganho royalties Ah Então tô nem aí fi Então gente Se vocês quiserem ajudar o Caio a continuar pobre Não compre a linha dele Não velho Tô pobre Eu comprei uma casa agora Fiquei pobre de novo Caralho velho Fiquei no braço mano Ah muito estranho Você bateu o cotovelo na chave ali Não mas já tinha o furúnculo aqui velho Que porra é essa? Fiquei câncer Mano sabe o que é isso? Agulha de boi Que? Agulha de aplicar Ivomec É que eu aplico no cotovelo É o que? É o que? É o que? A nova Cê nunca viu que esses caras que tomam GH com o cotovelo pontudo não? É verdade velho É verdade Até agora não tem medo que tá falando Também não lembro Mas a gente tá aqui Em São Paulo Amanhã nós vamos treinar Vamos tirar mais fotinha A estrela é O homem sapo Ô tu feio né velho Ô Caio é tão pequeno Que olha o tamanho da porta perto dele velho Parece um anão velho Parece um anão velho Caralho velho Levanta a mão Ô Falou Ah Por que que vamos treinar hoje? Vai chegar De acordo com o Aronis Penis Não Falando sério Perna Eu não vou treinar a perna hoje Leandro? Bora O que que você tá fazendo aí? Ô velho Paguei 90 reais no corte de cabelo horroroso mano aí Tô com certeza Aquele barbeiro seu de BH velho Vitor que ele chama também né Vitor Bundinha Ele é bom demais velho Agora foi aqui 90 conto 90 reais Tu tá até meio artificial Tu tá até meio artificial mano Tu tá até meio artificial mano Parece que nem é natural velho Não 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 é natural não Fez chapinha homem Natural do Lely Então hoje é perna né Tchau 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 Sozinho, sozinho, sozinho Sozinho, vamos Mais duas, mais duas Sozinho, sozinho Bora, mais um Sozinho Vamos Tá bom Vai pôr mais? Bora Agora fudeu Agora fudeu Agora não vou aguentar Mas aqui Se tiver algo pra dar leve eu acho que eu vou Se tiver o que? Alguém pra ficar atrás de mim Ó galera, pra quem não entendeu Tem 80, 160 160, 180 quilos Caralho O peso não é pior Mas se você for ver é só um ponto Quanto que é? 180% do meu peso Só? Não, não é muito não Que não viado Mas você tá parecendo uma formiga ou um besouro Nada Parecendo você tá Quando é natural que você faz isso com 80 quilos Caralho Caralho A barra É Caralho 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 Não, 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 não. Não, filho, se é peso, é pesado pra caralho. Também que eu caio, se fosse eu tinha caído pra trás, filho. Meu joelho é só bambiar, já era. Você é louco, filho? Eu só sentindo ali. Mas na gravação não podia sair, né, velho? Eu falando que sim. Gravação sem áudio. Agora é eu, você vai ficar atrás de mim? Gigante, gigante! Vem com o gigante! Bora, bora, bora. Não vai dar, não. Vai, vai, vai. Bora! Vai! Bora descer, bora descer, bora descer. Vamos! Bora! Leve. Vai, 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 gigante, gigante. Não dá trampa, não dá trampa. É, agora eu fiz nessa bateria aí. Caralho, tudo bem, hein? Quase emalhando. Quando eu falei lá no histórico, eu fiz... Ah, sim, sim. E era 10 quilos a menos que isso. Boa! All of my dogs got the same mind, got the same time as I do, and I knew I was different since day one. Devil riding when the night fall, God smiling when the day come. I'm A1, 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 A1 to full life. Come gamble, new fight. One hand and two dice. One hand and two dice. Now roll em. Roll em. Roll em. One hand and two dice. Roll em. Roll em. Roll em. One hand and two dice. For a rip, need a for a rip, need a for a rip, need a for a rip, water wrist, got a water wrist, for a rip, need a 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 for a rip, water wrist, got a water wrist, got a water wrist, got a water wrist. Vem, fedor, filho de s***** Vem, sou lindo aqui, usando essa camisa da Mitch Tô bonito ou não tô, velho? Maravilhoso Ledes, como é que cê tá? Eu? É Tô sem roupa Só com tênis, velho All black Cê pode se zoar, porque se eu zoar é o quê? Hã? Eu não posso se zoar, não Porque senão o pessoal vai falar que é racismo Verdade, mas eu posso me zoar, né? Claro, cê pode fazer o que cê quiser É, é miga Fala, manos Bom, então depois do treino de perna aqui, aliás O Gorgonaldi treinou bem pra c***** O cara pegou 180kg Claro que eu fiz mais repetição, né? Mas mandou muito, muito bem O cara já melhorou demais Na última vez que eu vi, treinei com ele Mas eu passei mal pra c*****, cara Eu comecei a ter muita dor de barriga, uma azia, uma má digestão ali Um negócio estranho E aí acabei indo pro hospital Na verdade, não fui pro hospital por causa do treino em si Tive outros problemas Mas acredito que ele tenha desencadeado alguns sintomas Ó, tô girando Mas é, passei bem mal esse dia Tive que ir pro hospital a noite Fui lá meia-noite pro hospital Tava com uns problemas lá de ingestão Uns negócios na barriga Uns negócios em outros lugares Que eu não vou falar aqui Mas tá tudo certo agora, graças a Deus É isso aí Treinou um f***** de perna aí com o Gorgonaldi E a galera da MIT Mas tive que me despedir antes deles por causa disso Música Descobriu que não importa que seja assim, cara Olha Olha, velho Em 1997, você sabe o que? Sabe quem me mostrou? Teve um grupo que tava comendo açúcar e um grupo que não tava comendo Com os mesmos macros Os resultados sabem quais foram os resultados Os mesmos Não teve diferença Ou seja, agora minha dieta vai ser só açúcar e sorvete É nóis E o Whey Como você se sente? Vendo o Gabriel fazendo o cutting pela primeira vez na sua frente Você começa aí É verdade Em viagem, né? Eu me sinto bem, velho Eu me sinto bem Viu? Eu me sinto bem O cara fazendo cutting Eu me sinto bem Aí o cutting dele come pra caralho Com mais de 2.000 calorias Quanto calorias tá bom? 2.400 2.400 Você tá comendo isso também? Mas tem 20kg mais de massa magra, né fi? Bom, eu e o Gorgon vamos fazer um experimento Tudo que o Caio tomar e comer Nós vamos comer o dobro E tomar em dobro E vão ficar do tamanho Se eu não ficar do seu tamanho, velho Tem coisa errada Vai pra igreja culpar deus Não Tem que usar as mesmas bombas, velho Mesmas fontes Mas eu vou chamar um amigo do Coach Rubens O Padre Fábio de Melo Ele é maronda, fi Vai me dar um grau, mano O cara vai pra Cancun Pra onde você vai daqui 15 dias? Eu vou pra Rio de Janeiro tirar foto com vocês Só? Só Tá viajando pouco, velho? É, chega Vamos viajar mais No Brasil Ele vai desbravar as paisagens brasileiras Vai lá sem pescoço Não sei qual que vai ser seu apelido Cabsman No neck No neck No neck Cabsman No shapesman Tô zoando, velho Tô zoando, velho Tô zoando, velho Sabe que eu tô zoando, caralho Eu sou o Iludidos Man É, só vou dar um relato aqui Que eu perdi minha mochila Tô com ela aqui já, ó Esqueci ela no banheiro Mas aí o pessoal da segurança achou e tal Mas tipo Achei que tinha perdido mesmo Já tava bolado Porque tipo As baterias da câmera tá aqui Minha carteira A carteira do Gabriel Ou seja, não ia ter documento nenhum Nem pra poder voltar pra casa Tem que fazer BO E tipo A gente já tava indo embora já Falando que a gente tava descendo o elevador já Aí o cara O que a gente foi lá perguntar Na área da administração lá e tal Aí o cara chegou lá com a mochila, velho Aí a gente já tava indo embora Tipo Se a gente tivesse descido o elevador O cara nunca mais ia achar nós, velho Ia dar um problema do caramba Mas pelo... Não, não ia dar tanto problema Se o elevador tivesse chegado, não Sabe por que não ia dar tanto problema? Ele ia ligar Mas enfim Ah, esse vídeo também já acabou também Foda-se É nós Estamos juntos Inscreve no canal Dá like Se não quiser dar like também não dá E foda-se E aí